que trabalham com delivery, terminam hoje. Aquele processo da habilitação social termina hoje. Cadê Jace? Cadê Jace? Pois é, Erli. Foram 5 mil vagas ofertadas pelo governo do estado nesse programa Habilitação Social. Quem vai conversar conosco sobre esse último dia de inscrição é a Francisca Fernandes, que é diretora do Sistema Único de Assistência Social. Último dia, última chance para quem quer participar dessa seleção. Isso mesmo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da TV Tambaú, que nos assistem. E destacando a importância desse programa, o programa Habilitação Social, ele traz essa inovação nessa chamada com o maior número de vagas destinadas às pessoas desempregadas, tendo em vista esse impacto negativo da pandemia na condição do emprego da população. E nós estamos ofertando 5 mil vagas, hoje temos o último dia de inscrição, que é o preenchimento do formulário, a partir de amanhã, do dia 18 até o dia 30 de maio. Nós temos aí o envio da documentação, que é fundamental para que realmente o candidato continue nesse processo de disputa dessa vaga, tendo em vista que realmente hoje é um benefício importante. Hoje, o custo de uma carteira de habilitação é em torno de 1.200 reais. E como recorte do público é de pessoas que têm uma renda de até meio salário mínimo, então tem um impacto realmente na vida dessas pessoas. Muitos inscritos, Francisco? Hoje nós estamos com 30.604 inscritos, e aí para 5 mil vagas, então nós vamos ter aí um trabalho bastante intenso, no sentido de que vamos analisar a documentação desses candidatos, garantir que os critérios que estão no edital, eles realmente sejam seguidos rigorosamente, e a equipe está toda preparada para fazer essa nova etapa. E pedimos aí que a população, hoje tendo esse último dia de inscrição, que corra, que faça sua inscrição, ainda dá tempo, temos até aí quase a zero hora do dia de hoje, para a finalização dessa primeira etapa. Reforçadas, as inscrições são feitas pelo site? Isso mesmo, pelo site, inscrições online, acessa lá o link do programa Habilitação Social, e lá você vai dispor de todas as informações, do passo a passo, nesse processo de inscrição. Obrigada, Francisca Erli. Eu volto com você, deixando aí, coloca aqui no rodapé, por favor, o site, para as pessoas irem lá se inscrever, e aproveita que hoje é a última chance. Eu volto contigo. Obrigado, Jacelina. Hoje é o último dia, viu? Hoje é o último dia. Já existe uma certa procura, uma grande procura, né, pela habilitação social aí, por parte dos motoboys, quem trabalha com delivery, e hoje é a data limite, né, está aqui no site, como foi explicado aqui, tudo direitinho, tá? Ó, cinco pessoas foram presas...